Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Satiro, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma decoração de Natal bem prática, bem em conta, coisas que você tem aí em casa, tá bom? A intenção aqui é não gastar dinheiro nenhum. Mas antes eu vou te pedir, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, tá? E se você fizer, comente aqui embaixo pra mim, tá bom? Olha, eu vou te dar uma dica agora, não tem nada a ver com essa decoração, tá bom? Mas eu vou te dar uma dica, ó. Que tal você presente alguém, olha, com mimo, ó. Olha que gracinha, gente. Tá no outro vídeo aqui, tá aqui no canal, tá bom? É uma plantinha que eu tenho já em casa, um vasinho bonitinho, você decora, ó. E presente alguém nesse Natal, gente. Que maravilhoso, olha aqui, olha. Olha o outro. Gente, criatividade, né? Nós não temos em tempo de gastar. Então, olha. Olha aqui. Ai, amo essa planta, gente. Olha. Se você coloca o mimo aqui, ó. Olha lá. Fica maravilhosa, ó. Ó. Deixa eu ver o rostinho dela. Olha que mimo, gente. Você não ia gostar de ganhar um presente desse? É um presente, né? Nem é uma lembrança, né? Olha aí, ó. Não é? Dá pra alguém de presente que você ama. Essa aqui, ó. Também. Olha. Isso aqui é potinho de extrato de tomate, né? Fazer um arranjinho aqui, né? Fazer... Colocar ela naqueles saquinhos bonitinhos. Um lacinho. Nossa, vai ficar maravilhoso pra você. dar de lembrancinha pra alguém. Né? Fica a dica aí pra você. Bom, vamos lá à nossa decoração. E o material que nós vamos usar são argolas. Estas argolas aqui, eu tirei de uma cortina velha que eu tenho aí, tá? Aí você pode usar a criatividade. Se você tiver outro tipo de argola, você pode usar, tá bom? Aqui eu tenho bolinhas de natal. Fitinhas. Tá? Eu vou usar 20 fitinhas. Alguns adornos. Olha. Lindo, né? E uma fita diferenciada. Gente, eu tô usando essa cor aqui, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá bom? Vou usar cola quente, que eu acho mais fácil, e uma tesoura, tá bom? E uma tesoura, tá bom? O que é que você sabe? Amém. 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 Amém.